Olha, como vocês observam, nesta manhã de quarta-feira, nós estamos aqui na Secretaria de Saúde do município de Horizonte, aqui ao meu lado, o secretário Everardo Cavalcante, relatando para a gente como é que está as ações ainda do Covid-19. Sabemos aí de uma baixa acentuada, mas enfim, ainda requer algum cuidado, se faz necessário cuidado por parte da população, Everardo, bom dia. Bom dia, nós estamos com a estrutura da UPA, atendendo normalmente esses casos suspeitos e de internação para Covid, no momento nós estamos com um paciente internado lá, temos outros dois internados na rede estadual, ou seja, o número de internações e casos graves realmente diminuiu bastante, se estabilizou e a gente espera que continue assim até o momento da chegada da vacina. É importante se frisar que estamos numa situação considerada tranquila, mas ainda tem que ter aquele cuidado, porque com certeza se faz necessário. As precauções por parte do cidadão continuam. usar máscara, fazer higienização de mãos, ter cuidado quando retorna para casa com chinelos, sapatos, deixar na entrada da casa, no lado externo, com roupas, de forma que a gente consiga manter essa calmaria, né, entre aspas, de casos e esperar pela vacina que deve surgir aí por volta de janeiro, fevereiro, primeiramente para os grupos prioritários, que são os profissionais da saúde, segurança, idosos, portadores de doenças crônicas, mas isso vai ser um alento para garantir que essa pandemia seja afastada por completo. É verdade, nós sabemos que todas as ações estavam voltadas, notadamente, no combate ao Covid, né, mas que outras ações agora, com essa tranquilidade aparente, né, que outras ações essa secretaria já está, digamos, colocando em prática aqui no município de Horizonte. Olha, no dia de ontem, lá na UPA, a gente concluiu uma obra muito importante para a população atendida lá naquele serviço de urgência e emergência, que foi a instalação de uma central de gases medicinais. Essa central de gases, ela permite, assim, absoluta tranquilidade para aquele paciente que necessita desse suporte, principalmente aqueles que são entubados. Foi um dos maiores problemas que nós enfrentamos ao longo da pandemia, foi aquela correria para garantir, né, a troca daqueles cilindros individuais, como era o sistema antes. Agora, a partir de agora, a nossa UPA conta com uma central de oxigênio de alta capacidade, são em torno de 10 mil metros cúbicos de capacidade, o que não requer mais aquela substituição diária de cilindros. Isso é muito importante. Nós estamos distribuindo desde ontem para todas as unidades de saúde kits de oxímetros e termômetros de infravermelho para melhorar ainda mais a triagem de pacientes com sintomas gripais, principalmente a partir da febre, mas vai se medir também saturação sanguínea. Isso é necessário que toda unidade possua. Nós estamos adquirindo mais 2 mil testes rápidos do tipo de leitura em separado de anticorpos que permite a gente detectar se a pessoa está infectada ou se ela já teve o Covid e já está recuperada. Esses dois testes estão sendo adquiridos com recursos próprios da Prefeitura. Nós devemos receber mais em torno de 2 mil testes PCR pelo Estado, de forma que a gente deve, até aí o final de setembro, dobrar a quantidade de testes que nós realizamos até agora, que foram muitos. Nós já passamos de 5 mil. Com essas aquisições, nós vamos nos aproximar de 10 mil testes realizados para a Covid aqui em Horizonte até o final de setembro. Você está vendo aqui, próximo a nós, um kit de material de higiene pessoal, composto por água sanitária, sabonete e sabão. Nós vamos distribuir, nos próximos dias, 11.500 kits desses para o cidadão. Essa distribuição vai ser feita para alunos de escolas públicas, aquelas escolas mais afastadas da área rural, de população mais carente, e também vai beneficiar em torno de meia dúzia de associações comunitárias aqui no município de Horizonte. Os quilombolas, associação de ativação comunitária de Horizonte que mantém a casa de idosos, associação comunitária lá de Canavieira dos Pinheiros, associação pró-criança e adolescente de Horizonte, o projeto Garoto Bom de Bola. Então serão 11.500 kits desses que nós estaremos distribuindo. São kits de higiene pessoal. Junto com ele, uma cartilha elaborada pela Ford, que é quem está fazendo essa doação através do SESI, o Serviço Social da Indústria, fez essa doação ao Horizonte. E nós vamos chegar a essas 11.500 pessoas ao longo desse mês. Isso são ações que a Secretaria de Saúde está desenvolvendo como atividade pós-pandemia. Sem não esquecer de que os serviços estão sendo retomados. Nos últimos 15 dias nós já fizemos uma quantidade enorme de exames especializados, tipo endoscopias. foram em torno de 40 pessoas atendidas nesses últimos dias. Estamos retomando aí uma série de atendimentos especializados. Em breve devemos retornar às cirurgias oftalmológicas, ou seja, fazendo o sistema de saúde voltar à sua normalidade. É aquele ditado que diz assim, você se acostumar com o novo, né? Você poderá ter a sua vida, digamos, restabelecida, mas sempre tomando cuidado com as precauções. Exatamente. É uma nova forma de se viver, né? É cercada de cuidados de higiene pessoal, de se evitar aglomerações. Praticamente todos os serviços da nossa economia já estão restabelecidos, faltando apenas funcionamento de bares, que infelizmente não estão observando a proibição, continuam a funcionar, né? E agora o governo do estado também aprovou uma lei instituindo a possibilidade de multa para quem não fizer uso desses equipamentos de proteção, não controlar as aglomerações nos locais, não ofertar álcool gel, não usar máscara. Então isso a gente espera que não seja preciso aplicar aqui em Horizonte. Como é que está a questão das UBS? A questão de se estender o horário do atendimento, né? Como é que está essa questão? Olha, nós temos três funcionando em horário estendido até as 19h30. Estamos com alguma dificuldade, em torno de três ou quatro delas com médicos, né? Novamente voltou aquele problema da falta de médico para atender unidade de saúde, unidade básica. Eles preferem atender em plantões, em hospitais, UPAs e centros especializados. Mas nós estamos atrás de contratar o... A Prefeitura está com o processo de credenciamento aberto para todo médico que tiver interesse em trabalhar na atenção primária em saúde de Horizonte, trazer a sua documentação e entrar em exercício imediatamente. Eu acho que são ações da Secretaria de Saúde do município de Horizonte que, na verdade, aí fazendo, podemos até dizer assim, como bem fez o secretário, pós pandemia, com os cuidados necessários, tentar, né, voltar à sua normalidade, se acostumar também com o novo, como eu já bem falei, na questão da sua vida. Mas assim, Alberto, acho que, acima de tudo, foram momentos difíceis, né? Passando esse momento agora, estamos, podemos dizer assim, numa tranquilidade, mas foram momentos bem difíceis, não só para a Secretaria, mas para toda a população em si. Olha, quando a gente lembra que foram mais de 100 mil mortes no nosso país, num intervalo aí de pouco mais de quatro meses, aí diz tudo a respeito dessa pandemia, né, e dos milhões de casos verificados. Realmente, a gente está nesse momento de muito mais tranquilidade em relação a essa pandemia, nos conforta bastante. Mas os desafios que se apresentam a partir de agora, Chico Neto, que são de outra natureza e, igualmente, difíceis de superar. O primeiro deles é a crise financeira. Sabe, manter, retomar esses serviços de saúde que ficaram represados durante cinco meses. Todo mundo que estava precisando do ultrassom vai vir de uma vez só atrás do seu ultrassom. Todo mundo que estava precisando de uma cirurgia de catarata vai vir todo mundo de uma vez só atrás da sua cirurgia. E vai ser muito difícil para a gente, aqui de Horizonte, de todos os serviços de saúde, seja lá de que município for, dar vazão a essa demanda de forma que as pessoas fiquem razoavelmente satisfeitas. Vai ser um momento muito difícil, esse pós-pandemia, tanto pela falta de recursos, porque as arrecadações dos municípios foram abaixo, como essa grande quantidade de pessoas que vai vir todo mundo de uma vez só atrás dos seus serviços, das suas cirurgias, dos seus exames. E aí nós vamos ter que se organizar da melhor forma possível para atender também da forma que for possível. Isso é importante também, até aproveitando a oportunidade, que a população em si possa colaborar, possa ajudar. O critério que nós vamos ter que utilizar nesse momento é exatamente de priorizar os casos mais graves, aqueles tidos como de urgência e emergência, que não pode esperar de forma alguma. Os demais, que podem aguardar ainda mais um tempo, esses terão que ir para o final da fila. Nós não temos outro critério a ser colocado em prática nesse momento que não seja esse. Na verdade, eu queria te agradecer pela entrevista, pelos esclarecimentos e até mesmo as novidades que estão sendo implantadas por essa secretaria. Obrigado aí pela atenção e com certeza esperamos colaborar sempre para ajudar a população em si. Nós é que agradecemos mais uma vez pela presença e atenção de vocês. O secretário de Saúde Everardo Cavalcante conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto, esclarecendo fatos super importantes aqui para a população de Horizonte. Foram essas as informações, com imagens de Samuel Vítor, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV. Ponto a Ponto a Ponto Více hatosal